E assim, sobretudo, tendemos de pensar que é necessário paz para que este desenvolvimento. Bom, este é a memória marquésica, depois da guerra e da ciência. Isto foi em 2005, 2006, levámos 7, 2007, 2008, a resolver a crise dos dois anos, sempre, sempre, muito grande, deixou a cantar, deixou a cantar, deixou a cantar, deixou a cantar. E em 2009, adotámos, podemos construir dois anos de desenvolvimento. Em 2010, com outros seis países, aqui em Bili, estabelecemos o G7+, G7+, é, era G7+, o mais porque hoje somos alguns dias, digamos, G7, G7, de países frases, é compreendido, depois de com o pedido, portanto, um tema, um tema deste percurso mais difícil do que o BLEH, enquanto esse percurso mais difícil dos enferantes. Uma boa pergunta, mas uma ótima resposta. Mas valeu a pena. Não valeu a pena. Valeu a pena... Eu deixo-me ver que é o contrário. Porque é o contrário. É o... Talvez, eu diria, o lugar de falta de ética do mundo. Um indivíduo, um cidadão normal, a gente já vai falar de problemas digitais. Corta isto. Não é para usar. Não é para usar. Porque se não, não, voltam. Fico aqui. Mas, bem-vindo. Seguindo o livro de uma boleta. Eu disse... Certo? Eu falava logo ao chão. É assim. É só o tempo vir aqui. O que é que será? Espero que este livro seja... Seja o meu colega. Não vamos acompanhar as atividades. Eu não sei se conhecem. Cadê? O que é? O que é? É... O que é? É. 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 É o que é que vai fazer. É. 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 No mercado, no antigo mercado. Tem de aproveitar para não passar. A Grécia de Portugal, os jornalistas perguntam, como é Timor? Não sei, sou minha, sou dele, Timor. Fugiu, fugiu. Eles agora dão uns 5 minutos para falar, uns 5 minutos. É, é. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi bem.